Quando a nossa mente entende, a gente vai lá e faz. Vou falar pra vocês um pouco o que dá mais engajamento dentro do Instagram. Primeiro, hashtags. As hashtags aumentam em 12,6% o engajamento da sua conta. Quantas vezes eu falei pra vocês que tem que usar hashtags? Se não, vocês não vão ser encontrados. Vai ser muito difícil. Então, bora usar hashtags. Segundo, lives. As lives aumentam em 2,6% o engajamento do seu Instagram. Ah, mas você não gosta de fazer live. Começa a fazer. Depois você vai ver que não tem dificuldade. Você não precisa fazer duas vezes por semana, todo dia, uma vez por semana. Começa fazendo de 15 em 15 dias. Crie esse hábito. O Instagram adora, o algoritmo adora quando a gente usa todas as ferramentas disponíveis. Terceiro, carrossel. Sabe aquele carrossel de fotos? Quando você clica numa publicação, vem 10 fotos? Esse carrossel aumenta em 5,13% a sua visibilidade e o seu engajamento. Por quê? Cada vez que o Instagram for mostrar essas fotos para os usuários, cada hora ele vai mostrar uma dessas fotos. Então, você tem até 10 fotos para serem mostradas. Fica a dica. Não fique só fazendo fotinho e postando. Use vídeo. Coloque dicas, conteúdo relevante. Use carrossel. Faça live. Use, explore os stories. O Reels. Faça isso que eu tenho certeza que o seu engajamento vai aumentar. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, inscreva-se já. Não esqueça de deixar o seu like. E se você quer fazer parte da minha mentoria personalizada, isso mesmo, personalizada. Só eu e você. Estratégias para você. É só você entrar aqui no link da descrição. Fui. Fui. Fui.